Olá amigos, hoje vamos conhecer um pouco sobre o assanhadinho. O assanhadinho é uma ave parceriforme da família Onixorinchidade. Conhecido também como assanhadinho de peito dourado, também leva o nome de pinta nas costas nas comunidades caissaras do Paraná. Seu nome científico significa du, grego, mui igual voar, ibius igual vida, e du, latim, barbatus igual barbudo. Pequeno barbudo que vive voando. Características Mede entre 12,5 e 12,7 centímetros de comprimento e pesa cerca de 8 gramas. Partes superiores oliváceas com destaque para uropígio em tom amarelo sulfúrio, muito contrastante com o resto da plumagem das costas. Calda marrom e asas em tons mais escuros que o das costas, sem marcas. Peito que varia do marrom oliváceo ao cinza oliváceo e barriga amarela clara. Possui longos bigodes. Existem cinco subespécies reconhecidas. Os diferentes tons de amarelo podem ser muito difíceis de observar em campo. Desta forma, esta característica pode não ser útil para a diferenciação destas espécies nesta condição. Alimenta-se de pequenos insetos que capturem voos acrobáticos, às vezes retornando para o mesmo galho. Faz ninho em formato de sino fechado, com entrada pela parte de baixo, preso a ramos entre 2 e 14 metros de altura, geralmente sobre a água. Põe dois ovos brancos com manchas marrons. Varia de incomum a comum no subbosque e de florestas úmidas de terra firme, florestas de galeria e capoeiras maduras. Vive em pequenos bandos e movimenta-se de forma bastante inquieta, provavelmente para encontrar os pequenos insetos dos quais se alimenta. Acompanhe a banda dos mistos com regularidade.